E até o iMix, pô botou aqui o iMix, legal, sabe uma coisa que tinha que ter, mano na moral, sabe como tinha que ser o mercado do Mira? Exatamente igual o mercado do Mir M, o Mir M tem o melhor mercado de MMO a cripto que eu já vi na vida, não, eu nunca vi um mercado melhor do que o mercado do Mir M Aquele jogo podia ser horrível em todas as maneiras, mas o mercado era perfeito, você dropava o item, você escolhia se você colocava pra vender por Gold do jogo ou você colocava pra vender por iMixDollar Se o cara comprasse, ele pagava em cripto se ele quisesse, instantaneamente já vinha pra tua carteira iMixDollar E, se você tinha Gold no jogo, você não precisava vender de maneira por fora, você poderia criar uma caixa de Gold de 4 mil de ouro e colocar essa caixa de ouro no mercado por iMixDollar Mano, foda, velho, funciona, mano, só o jogo que era um lixo, mas fora isso, tá ligado? O mercado do Mir M era muito bom, ninguém vai falar que era ruim, mano, o mercado do Mir M era muito bom, mano, muito bom, muito bom, muito bom, velho O Mir M, sendo sincera, a parte Web 3 do Mir M é você poder embalar teu boneco e comprar um boneco, isso é muito legal Fora isso, esse jogo é o Web 2, mano, fora esse jogo é o Web 2, tá ligado? Tipo, mano, esse jogo é full Web 2, tá ligado? E vão Night Crowes? Cara, eu não consigo jogar 3 jogos ao mesmo tempo, mano Mas o Night Crowes tá aqui, cara, ó O Night Crowes tá aqui, mano Galerinha, trazendo aqui pra vocês o Web Shop do Night Crowes E tem os pacotes com o melhor custo-benefício Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes com os benefícios E agora você pode comprar com desconto Ah, com quem? Trovax Pra quem não conhece, exclamação Trovax Tem o link do Discord dele Galera do Mir M já conhece Palera do Mir M já conhece E aí